O LIVRO DE URANTIA VÍDEO 69 4. O ESPAÇO E O MOVIMENTO Todas as unidades de energia cósmica estão em rotação primária e, enquanto giram nas suas órbitas universais, estão empenhadas na execução da sua missão. Os universos do espaço e os seus sistemas imundos, componentes, são todos esferas que giram, movendo-se ao longo das intermináveis órbitas dos níveis espaciais do universo mestre. 5. Absolutamente nada é estacionário em todo o universo mestre, exceto o centro mesmo de Avona, a eterna ilha do paraíso, o centro da gravidade. O absoluto inqualificável é funcionalmente limitado ao espaço, mas não estamos tão certos quanto a relação desse absoluto com o movimento. Seria o movimento inerente a ele? Não sabemos. Sabemos que o movimento não é inerente ao espaço, mesmo os movimentos do espaço não são inatos, mas não estamos tão seguros sobre a relação do inqualificável com o movimento. Quem ou o que é realmente responsável pelas imensas atividades das transmutações de energia-força, agora em progresso, para além das fronteiras dos sete super-universos atuais? No que concerne a origem do movimento, nós temos as seguintes opiniões. 1. Julgamos que o agente conjunto dê início ao movimento no espaço. 2. Se o agente conjunto produz os movimentos do espaço, nós não podemos provar. 3. O absoluto universal não origina o movimento inicial, mas equaliza e controla todas as tensões originadas pelo movimento. No espaço exterior, os organizadores da força aparentemente são responsáveis pela produção das gigantescas rodas do universo, que estão agora em processo de evolução estelar, mas a sua capacidade de funcionar assim deve ter sido viabilizada por alguma modificação da presença espacial do absoluto inqualificável. O espaço do ponto de vista humano é nada negativo. Existe apenas enquanto relacionado a alguma coisa positiva e não espacial. Contudo, o espaço é real, ele contém e condiciona um movimento e até se move. Os movimentos do espaço podem ser, grosso modo, classificados como se segue. 1. O movimento primário. A respiração do espaço. O movimento do próprio espaço. 2. O movimento secundário. As oscilações alternadas de direção dos níveis espaciais sucessivos. 3. Os movimentos relativos. Relativos no sentido de que eles não são avaliados, tomando o paraíso como base. 4. Os movimentos primários e os secundários são absolutos. São movimentos em relação ao paraíso imóvel. 4. O movimento compensatório ou correlato destinado a coordenar todos os outros movimentos. 5. A relação atual do vosso Sol e dos planetas ligados a ele, ainda que revelando muitos movimentos relativos e absolutos no espaço, tende a dar a impressão aos observadores astronômicos de que vós estáis relativamente estacionários no espaço e de que os conjuntos e sucessões estelares circundantes voam para fora com velocidades sempre crescentes, à medida que os vossos cálculos continuam espaço afora. 5. Mas esse não é o caso. Vós deixais de reconhecer a expansão uniforme atual para fora das criações físicas de todo o espaço preenchido. 6. A vossa própria criação local, Nebadon, participa desse movimento de expansão universal para fora. 7. Todos os sete superuniversos participam do ciclo de 2 bilhões de anos de respiração do espaço, junto com as regiões exteriores do universo mestre. 7. Quando os universos se expandem e se contraem, as massas materiais no espaço preenchido movem-se alternadamente contra e a favor da atração da gravidade do paraíso. 8. O trabalho que é feito para mover as massas de energias materiais da criação é trabalho de espaço e não trabalho de energia potência. 9. Ainda que as vossas estimativas espectroscópicas para as velocidades astronômicas sejam razoavelmente confiáveis, 9. Quando aplicadas aos domínios estelares pertinentes ao vosso superuniverso e aos superuniversos a ele adjacentes, 10. Tais estimativas, com referência aos domínios do espaço exterior, não são totalmente confiáveis. 10. As linhas espectrais são deslocadas do normal para o violeta, por uma estrela que se aproxima. 10. Do mesmo modo, essas linhas são deslocadas para o vermelho, por uma estrela que se distancia. 11. Muitas influências interpõem-se para fazer parecer que a velocidade de distanciamento dos universos exteriores aumenta em uma proporção de mais de 160 km por segundo para cada milhão de anos-luz de aumento na sua distância. 11. Por esse método de cálculo e quando houver telescópios mais poderosos, parecerá que esses sistemas muito distantes estejam se afastando mais dessa parte do universo. A inacreditável proporção de mais de 50 mil quilômetros por segundo, mas essa velocidade aparente de afastamento não é real. Resulta de inúmeros fatores de erro, abrangendo ângulos de observação e outras distorções de espaço-tempo. A maior de todas as distorções, contudo, surge porque os vastos universos do espaço exterior, nos domínios próximos aos dos sete super-universos, parecem estar girando em uma direção oposta àquela do grande universo. Isto é, essas miríades de nebulosas, sóis e esferas que as acompanham estão no momento girando no sentido horário, em volta da criação central. Os sete super-universos giram em torno do paraíso em uma direção anti-horária. Parece que o segundo universo exterior de galáxias e também os sete super-universos giram no sentido anti-horário em torno do paraíso. E os observadores astronômicos de Uversa pensam detectar, em um terceiro cinturão exterior, no espaço longínquo, há evidência de movimentos giratórios que estão começando a exibir tendências direcionais de natureza horária. É provável que essas direções alternadas de procissões sucessivas no espaço dos universos tenham algo a ver com a técnica de gravidade empregada pelo absoluto universal no interior do universo mestre, a qual consiste em uma coordenação de forças e uma equalização de tensões espaciais. O movimento, bem como o espaço, são complementos ou equilibradores da gravidade. 5. O espaço e o tempo Como o espaço, o tempo é um dom do paraíso, mas não no mesmo sentido, apenas indiretamente. O tempo surge em virtude do movimento e porque a mente é inerentemente côncia da sequencialidade. De um ponto de vista prático, o movimento é essencial ao tempo, mas não há nenhuma unidade de tempo universal baseada no movimento, a menos que o dia padrão do paraíso avona seja arbitrariamente reconhecido como tal. A totalidade da respiração do espaço destrói o seu valor local como uma fonte de tempo. O espaço não é infinito, ainda que tenha a sua origem no paraíso, nem absoluto, pois é preenchido pelo absoluto e inqualificável. Nós não conhecemos os limites absolutos do espaço, mas sabemos que o absoluto do tempo é a eternidade. O tempo e o espaço são inseparáveis, apenas nas criações tempos espaciais, os sete super-universos. O espaço não temporal, espaço sem tempo, existe teoricamente, mas o único lugar não temporal verdadeiramente é a área do paraíso. O tempo não espacial, tempo sem espaço, existe na mente cujo nível funcional é o do paraíso. As zonas intermediárias do espaço, relativamente sem movimento, zonas que chegam aos confins do paraíso e que separam os espaços preenchidos dos não preenchidos, são as zonas de transição do tempo para a eternidade. Daí a necessidade de os peregrinos do paraíso permanecerem inconscientes durante esse trânsito, quando estão para culminar na cidadania do paraíso. Os visitantes conscientes do tempo podem ir ao paraíso sem ter de adormecer para essa travessia, mas continuam sendo criaturas do tempo. As relações com o tempo não existem sem movimento no espaço, mas a consciência do tempo sim. A sequencialidade pode levar à consciência do tempo, mesmo na ausência de movimento. A mente do homem é menos sujeita ao tempo do que ao espaço, por causa da natureza inerente da mente. Mesmo durante os dias da vida na carne na terra, se bem que a mente do homem seja rigidamente sujeita ao espaço, A imaginação criativa do homem é relativamente liberta do tempo, mas o tempo em si mesmo não é geneticamente uma qualidade da mente. Há três níveis diferentes de conhecimento do tempo. 1. O tempo percebido pela mente, a consciência da sequência do movimento e a noção de duração. 2. O tempo percebido pelo espírito, o discernimento interior do movimento na direção de Deus e a consciência do movimento de ascensão a níveis crescentes de divindade. 3. A personalidade cria um senso único de tempo, a partir do discernimento no sentido da realidade, mais uma consciência de presença e uma noção interior de duração. 4. Sendo não espirituais, os animais conhecem apenas o passado e vivem no presente. 5. O homem, residido pelo espírito, tem poderes de previsão, o discernimento interior. 6. Ele pode visualizar o futuro, apenas as atitudes que consideram o futuro e que sejam progressivas são pessoalmente reais. 6. A ética estática e a moralidade tradicional estão apenas ligeiramente acima do nível animal. 7. Nem o estoicismo é uma alta ordem de autorrealização. 8. A ética e a moral tornam-se verdadeiramente humanas quando são dinâmicas e progressivas, vivas com a realidade do universo. 8. A personalidade humana não é meramente uma concomitância de eventos no tempo e no espaço. 9. A personalidade humana pode também atuar como causa cósmica de tais eventos. 10. A personalidade humana pode ser racional do universo ou seja nen哈哈, ou sejausalem, 28. A personalidade humana pode ser vigilant da situação. 9. A personalidade humana pode ser retrans cadence vez de emocation e no espaço. 10. A personalidade humana pode ser cedo porre isto. 10. Apagina-se 11. Apagina-se